A cesta de produtos de consumo popular pesquisada pelo curso de administração da UBRA de Cachoeira do Sul é composta por 75 produtos de alimentação, higiene e limpeza necessários a uma família de 4 pessoas. Em junho, 32 produtos tiveram aumento de preço e 39 tiveram redução. O amido de milho foi o maior vilão do mês, com aumento de 95,51%. Seguido da cera de assoalho, com 63,18% e álcool de limpeza, 36,28%. As quedas de preço mais significativas foram da gelatina, 43,95%, a geleia, 42,94% e amaciante de roupas, 39,91%. Entre os essenciais da mesa brasileira, o arroz subiu 17,78%. Já o preço do feijão teve queda de 0,48%. Para adquirir os 75 produtos da cesta de consumo popular, é necessário R$ 1.093,04, que equivale a 1,10 salários mínimos, hoje no valor de R$ 998. Maio foi o mês com o maior percentual de aumento dos preços, 4,84%. Em compensação, junho registrou queda média de 2,85%, o melhor índice do semestre. Apoio é o mês com o dia 10,78%. Apoio é o mês com o dia 10,78%. Obrigado.